Fala pessoal, vou contar outro Carlos Fotolama para vocês. Esse aconteceu na cidade de Ipê, se eu não me engano no mês de dezembro ou novembro de 2013. Nós levamos um câmera amigo nosso, na verdade ele foi para passear junto, e ele acabou ficando de cameraman em um dos atoleiros. Tinha pouca experiência com o Ipê ali, não tinha visto muita coisa. Então como é que eu fico sabendo disso? Como é que eu fico sabendo dessas proezas, visto que ele estava filmando e eu não estava junto com ele? Porque quem edita sou eu. Então eu acabo vendo e ouvindo tudo que acontece naqueles pontos de filmagem. E no ponto de filmagem que o Tigrão, nosso parceiro Tigrão estava filmando, eu acabava acompanhando ele dando dicas, e acelera, e pisa fundo. E tinha um barranquinho onde o Ipê tinha que descer, acelerar e subir. E ele naquelas dicas ali, pá, veio o mar rural, e desceu, acelerou, e não teve jeito de subir. Deu ré e foi umas três, quatro vezes, daqui a pouco desce o Zequinha em Gatorra da Livre. O Tigrão olhou e falou assim, ô Tigrão, o apelido dele é porque ele chama todo mundo de Tigrão. Gente boa, gente fino, o Tigrão. Aí ele perguntou pro Zequinha assim, ô meu, o que aconteceu ali que tu fez ali que o troço subiu? Sua cara, engatei a roda livre. Ah tá, baixou de bola aí, vazou. Daqui a pouco veio uma gaiola atrás, e o cara bicou, e acelerou, e pá, trancou. Ele olhou pro cara assim, ô meu, ligou a roda livre? Era uma gaiola 4x2. O Tigrão era uma parada, né? Show de bola. Tigrão, essa aí eu não podia deixar de fora dos calços. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto